As pessoas ficam me perguntando, querendo saber, como é que acontece esse processo de autocura, com a reprogramação quântica celular, como é que nós ativamos essa inteligência de autocura? Como é que nós podemos inspirar as pessoas a entender que a grande inteligência, a cura, ela acontece dentro de você? Jesus tentou ensinar isso há mais de dois mil anos atrás, Buda há mais de dois mil e anos atrás, M3 Megistra também há mais de dois mil e 500 anos, e a maioria das pessoas não entendeu que cura é toda cura, é um processo de autocura, ninguém cura ninguém, nos nossos eventos é muito comum as pessoas passarem por processo de cura, mas não sou eu, Evelino, que cura as pessoas, nós criamos um ambiente da cura, eu trago um conhecimento científico, você vai começar a entender que você tem a máquina perfeita dentro de você, você tem o potencial de cura dentro de você, mas você tem que acionar, quem puxa o gatilho é você, quem puxa o gatilho da doença ou da saúde é você, não sou eu, eu posso aqui passar dois dias falando, ensinando tudo que eu aprendi, mais de 20 anos de pesquisa, mas assim, se você não se convencer disso, se você não se sensibilizar, de nada vai adiantar, entende? Então, é por isso que toda cura é um processo de autocura, nós criamos a condição, nós temos centenas de casos de pessoas que passam por processo de cura, a gente tem, a gente vem trabalhando, inclusive, ultimamente com essa, eu não sabia nem do poder de cura que tem esse sabonete quântico, né? Hoje eu estava com uma aluna minha, que eu dou mentoria, ela mora em Boston, Massachusetts, lá nos Estados Unidos, né? E ela estava dizendo, ó, ela chegou o meu sabonete e a pirâmide que ela se inscreveu no Reproganção Quântica Celular Online, né? E ela me dizendo que ela melhorou a qualidade do sono, assim, impressionante, né? Passou a colocar o sabonete ali dentro do travesseiro, né? E eu disse, pois é, faça isso, né? Você pode colocar também o sabonete no chakra, porque o sono normalmente é a mente atribulada, a mente pensamento, a ansiedade, então, você vai mandar uma frequência de saúde muito alta, entendeu? E aí você entra num processo de relaxamento, que é o que acontece com a igreja quântica de cura. Eu vou explicar pra você como é que a reprogramação, como é que acontece a reprogramação pra você promover a sua cura, tá? Pra você entender o que é que acontece quando você trabalha com essa orgonite, né? O que é que tá acontecendo aqui, né? O que é que leva as pessoas, né? A entrar num estado favorável para que a cura aconteça, né? Então, primeiro, é importante você entender que nós somos um banco de dados, um arquivo, um arquivo que vem da nossa história de vida, né? É uma história que está associada a dor, a sofrimento. Todo mundo passou por situações traumáticas, o próprio, a própria situação do parto é uma situação traumática, né? E aí o que acontece é que muitas pessoas, se você não tiver cuidado, o que é que acontece com o nosso cérebro? Ele é um simulador de dificuldades, de problemas. Então, toda vez que você está, toda vez que você está rememorando, ressentindo algo, você está voltando para a experiência emocional da dor, né? E aí, se você coloca muita atenção na dor, né? Na dor, no seu sofrimento, significa que você fica ali com um programa, né? Você fica praticamente prisioneiro de um programa, né? De adoecimento crônico, né? Por que é que tem tanta gente com doença crônica? Por que é que tem tanta gente com doença autoimune, né? Então, assim, é como se a gente tivesse sido criado numa cultura onde nós, né? Nós simplesmente desobedecemos todas as leis. Nós terminamos desobedecendo todas as leis, né? E aí a gente vê uma sociedade em sofrimento, uma sociedade violenta, uma sociedade onde as pessoas estão muito desorientadas, estão sendo guiadas por muitas mentiras, muita desconexão. Então, toda essa violência que está acontecendo no meu país é a desconexão. As pessoas estão sofrendo, estão desorientadas. Elas estão criando, né? O inferno na terra, né? Então, as pessoas estão achando que tem um inferno em algum lugar, mas, na verdade, o inferno é o nosso estado, é o nosso nível de consciência. É a nossa mente estreita que nos leva a viver no inferno. É a nossa mente expandida, né? Que nos leva a gente viver no céu. Que nos leva a gente viver no céu. Então, vi que nos leva a gente viver no céu. Vamos na verdade.